Raul, seus vinhos aqui, tudo beleza? Eu sou o Tato e hoje eu vou falar sobre tudo o que você precisa saber. Os principais detalhes do novo Galaxy S21 Ultra. Vamos lá? É impressionante como a Samsung conseguiu refinar ainda mais a linha S. O S21 Ultra é realmente muito bonito e poderoso. E como o próprio nome diz, já é compatível com a nova tecnologia 5G. Esse design com lateral em metal, integrado com um conjunto de câmeras traseiras, abraça o corpo do S21 Ultra, tornando esse smartphone único. E essa traseira de vidro, olha essa cor maravilhosa. Esse preto profundo, fosco, com um toque aveludado, deixa o Galaxy S21 Ultra muito elegante e confortável na pegada. Para, 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 para! Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, mó galera se esquece, de se inscrever aqui no canal e principalmente de apertar o sininho para ser notificado quando tiver novidade. Beleza? Vamos continuar. E aqui na frente, nós temos uma tela de 6,8 polegadas que ocupa praticamente toda a frente do aparelho. As bordas são mínimas. E essa tela é especial, hein? Além de ser AMOLED, ainda tem uma taxa de atualização de 120 Hz, é extremamente resistente, tem HDR, um brilho impressionante, sensor de digital ultrassônico e ainda é compatível com a S-Pen da Samsung. Mas para quem não sabe, não foi só um S21, tem o S21, S21 Plus, S21 Ultra. Então se você quer saber todos, conhecer todos eles, vai aparecer aqui em cima no card, o vídeo para todos os outros aparelhos, para você fazer o comparativo e entender todas as diferenças. E agora, vamos falar das câmeras. O conjunto de câmeras traseiras é de impressionar. O sensor principal não tem nada, mas nada menos do que 108 megapixels. Você ainda conta com uma lente ultra-wide de 12 megapixels e mais dois sensores. Isso são dois sensores com zoom ótico. Um deles faz zoom de três vezes e o outro de até dez vezes. E juntando os dois sensores, o Galaxy S21 Ultra 5G faz um zoom de até cem vezes. Eu disse cem vezes. E melhor do que falar das qualidades das fotos, eu vou mostrar para você. Todas essas fotos foram feitas com o Galaxy S21 Ultra. Sem contar que você ainda consegue fazer filmagens em 8K. Na câmera frontal, nós temos um sensor de 40 megapixels. E como você pode ver nas fotos, garante selfies perfeitas. Você acha que precisa de tudo isso de zoom? Você acha que precisa de 108 megapixels? Eu quero saber a sua opinião. Isso faz diferença para você? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber tudo o que você achou do novo S21 Ultra. Vamos continuar. Chegou a hora de falarmos de performance. O Samsung Galaxy S21 Ultra conta com um processador de 5 nanômetros de altíssimo desempenho. Esse processador fisicamente menor é mais rápido e economiza mais bateria que as gerações anteriores. Isso aliado a até 16 GB de memória RAM e 512 GB de memória interna dão um melhor desempenho para o S21 Ultra. E é um aparelho que tem poder para rodar desde as coisas mais simples, de navegar em redes sociais, até mesmo os jogos mais pesados. E para dar conta de todo esse desempenho, a Samsung colocou aqui dentro 5.000 mAh de bateria. É bateria que dura até mais de um dia de uso. É um celular para não te deixar na mão. E agora, três coisas que você precisa saber sobre o S21 Ultra. 1. Resistência contra água e poeira. Afinal, um pouco de água não dói. 2. Carregamento rápido sem fio e compartilhamento de bateria com wireless PowerShare. 3. Link com Windows. 2. Experimente o poder de executar aplicativos móveis do seu Galaxy S21 Ultra 5G diretamente no seu PC com Windows 10. E esse é o grande resumão do novo Galaxy S21 Ultra. Não faltam características para falar num vídeo, não é mesmo? Ó, se estou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de apertar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Raul, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri